Podem me chamar e me pedir e me rogar E podem mesmo falar mal Ficar de mal que não faz mal Podem preparar melhor de festas ao luar Eu não vou ir, melhor me pedir Eu não vou ir, não quero ir E também podem me intrigar E até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar que estou cansado de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você E eu E eu Podem me intrigar E até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar que estou cansado de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você E eu Para quem me conheceu E que é uma pena para quem me conheceu Eu escuro Eu sei E aí